Num, 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 num Sentando a piroca, dá uma esfregada Novinha Zica, eu vou estourar sua dava Presta atenção, vergonha é porra nenhuma Hoje, hoje novinha, eu vou estourar o seu que bufa Hoje novinha, eu vou estourar o seu que bufa Sentando a piroca, dá uma esfregada Tô novinha e fica, eu vou estourar, só dá Presta atenção, vergonha é porra nenhum Hoje, hoje novinha, vou estourar o chocobuba Hoje novinha, vou estourar o chocobuba Então vai, olha, 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 olha Olha seu amor e viva a putaria Olha seu amor e viva a putaria Seu amor fosse bom, a vida tava vazia Seu amor fosse bom, a vida tava vazia O baile tá suave, o baile tá tranquilinho Joga a mão pro alto, que o peixe já tô lourinho Então, o baile é bom, seu baile tá gostosinho Aí novinha, dança pro DJ Loirinho Aí novinha, dança, dança, dança Quando DJ Loirinho, poxa Sentando a piroca, dá uma esfregada Ô novinha, zica, eu vou estourar sua dava Presta atenção, vergonha é porra nenhuma Hoje novinha, vou estourar o chocobuba Hoje novinha, vou estourar o chocobuba Foda-se o amor e viva a putaria Foda-se o amor e viva a putaria Seu amor fosse bom, a vida tava vazia Seu amor fosse bom, a vida tava vazia O baile tá suave, o baile tá tranquilinho Joga a mão pro alto, que o peixe já tô lourinho Então, o baile é bom, seu baile tá gostosinho Aí novinha, dança pro DJ Loirinho Aí novinha, dança, dança, dança Quando DJ Loirinho, poxa E aí